Música O outono chegou no início da manhã e o clima já está mais ameno. Rede Cegonha, pela primeira vez desde 2010, número de cesarianas não cresce. Semana de Porto Alegre, EPTC realiza vistorias sem custo. O canal aberto está começando. Olá, muito boa tarde. E hoje é dia de despedida do verão, que dá lugar para o outono. A estação é de manhãs mais frias, com aumento da temperatura à tarde, como já vem acontecendo nos últimos dias. Ela já vem trazendo seus sinais. Folhas caídas, plátanos no chão. Para uns, é o prenúncio de uma saudade. Eu gosto do ambiente, do calor, as pessoas parecem que vivem um pouco melhor, vivem um pouco mais. Algumas, tem pessoas que não gostam disso, é uma opinião minha pessoal. Para outros, hora de saudar os novos tempos. Eu gosto aqui do sul, exatamente pelas alterações, pela mudança da estação. Então, cada nova estação, eu recebo de braços abertos. A estação que inicia hoje deve ter mais chuvas do que frio pelos próximos dois meses. Frio mesmo só na segunda quinzena de maio, e com menos intensidade do que no ano passado. Segundo o oitavo distrito de meteorologia, as chuvas devem ficar cerca de 25% acima da média. Não é uma boa para recuperar e os mananciais? Eu acredito que isso é uma boa para a agricultura também. Vai ser uma coisa mais característica do que a normalidade. Eu começo ainda com um suave mais do que a média, então não seria muito. Neste início de outono, o dia é de tempo parcialmente nublado na maioria das regiões. No norte, faz sol com algumas nuvens, com períodos de céu encoberto. Em Caxias do Sul, máxima de 27 graus. No oeste, céu claro com predomínio de sol ao longo do dia. Em Uruguaiana, máxima de 29 graus. Na região central, tempo parcialmente nublado. Em Santa Maria, máxima de 25. E no sul, dia de sol entre poucas nuvens. Máxima de 26 graus em Bagé. E na semana de Porto Alegre, a IPTC retomou as vitorias de carros de passeio. 80 veículos devem ser revisados. Os agendamentos podem ser feitos pelo site eptc.com.br. Mas restam poucas vagas. Eduardo foi o primeiro a trazer o carro para a vistoria. É pelo fato de ser uma revisão gratuita, né? Então a gente achei bem interessante trazer aqui até para ver se tem algum problema já para corrigir. O serviço dura 20 minutos e avalia cerca de 60 itens. Entre eles, toda a questão de segurança que passa pela suspensão do veículo, freios, pneu, enfim, a parte mecânica propriamente dita do veículo, né? E os itens de chapeação, pintura, enfim, toda a parte também estética do veículo que a gente avalia. A parte interna, a questão de cinto de segurança. Então, na realidade, é um check-up bem completo. Como a atividade é educativa, nenhum motorista será multado se houver irregularidade. A intenção da EPTC é repetir a vistoria gratuita uma vez por mês. Pela primeira vez desde 2010, o número de cesarianas não mostrou crescimento. A estabilização das cesarianas nas redes pública e privada é consequência de uma série de medidas, como a implementação da rede Cegonha. Ele veio ao mundo da forma mais saudável possível, parto normal. É mais prático e é mais rápido a recuperação. Cauã tem pouco mais de 3 quilos e chegou justamente quando o Ministério da Saúde comemora uma pausa no crescimento de cesárias. Em seis anos, esta é a primeira vez que o número se manteve na rede pública e privada. Dos 3 milhões de nascimentos em 2015, 55% foram cirúrgicos, contra 45% de partos normais, índices que se repetiram em 2016. O fato acompanha a divulgação das diretrizes do governo federal para o estímulo ao parto humanizado. A espécie de cartilha aos profissionais de saúde já é regra desde 2014 no Femina, em Porto Alegre. Uma das ações é a rede Cegonha. Dentro dessas estratégias, eu cito como duas importantes a presença do acompanhante. O acompanhante preparado e parceiro para acompanhar a paciente, para tranquilizar essa paciente, para estar presente com ela durante todo o trabalho de parto. E a introdução de outros métodos dentro do trabalho de parto, por exemplo, como os métodos não farmacológicos. Então, hoje a gente disponibiliza para paciente a possibilidade de banho, de deambulação. 100% público, o hospital tem uma taxa média de 60% de partos naturais. Infelizmente, no estado, o número de cesárias aumentou 1% entre 2015 e 2016. A situação preocupa esta doula, que já ajudou a trazer ao mundo mais de 300 crianças. O trabalho dela é conscientizar as mulheres sobre a importância do parto natural. Uma melhor recuperação no pós-parto, uma vinculação da mãe com o bebê melhor, uma amamentação mais fluida. E eu acho que a harmonia da família, juntas, que o bebê seja respeitado no seu momento de nascimento, que a mãe possa ter esse contato pele a pele na primeira hora, que o bebê possa mamar na primeira hora, que seja um respeitado esse momento. Mesmo sem doula, a opção de Adriele foi consciente. Tão consciente que envolveu o companheiro. E ele cumpriu direitinho o papel de pai no parto humanizado. Foi deixar ela calma, fazer o mesmo papel que todos eles fazem para calmar a mulher, para não deixá-la muito estressada, não fazer que ela fique muito nervosa. E ajudar e seguir o procedimento que ela tem que proceder para nascer a criança. Obrigada. 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 Porto Alegre, 245 anos. Uma grande feira de gastronomia e arte abriu a Semana da Capital este domingo, no Museu Joaquim Felizardo. Construído há mais de 150 anos, o antigo solar Lopo Gonçalves reuniu centenas de pessoas em um piquenique com intensa agenda cultural para comemorar a data. Navegar pelo Guaíba a bordo do Catamarã é uma das atividades culturais mais procuradas da cidade. No aniversário de Porto Alegre, o passeio fez a alegria de idosos e pessoas com deficiência visual. Alguns ainda não haviam percebido o Guaíba tão de perto. A semana do aniversário de Porto Alegre mudou a rotina de 17 moradores da Casa do Cego Idoso hoje. Eles foram recebidos pelo prefeito Nelson Marquesan Júnior e secretários, e depois embarcaram no Catamarã, que liga Porto Alegre a Guaíba para um passeio. A dona Florentina foi surpreendida pelas instalações do barco. Confessou que tinha até levado uma roupa extra, caso se molhasse. Ela e a amiga Zenoir curtiram parte do trajeto de pé e adoraram a experiência. Ah, muito bom. A gente nem sente que vai indo dentro. Nem sente, nem balancinho, nada. No passeio de ida e volta a Guaíba, as guias da prefeitura descreveram alguns dos pontos turísticos do caminho para os vovôs que são cegos. Teve lanchinho, boas conversas e descontração. A dona Heleda, que nasceu em Pelotas, mas mora há décadas em Porto Alegre, chegou perto do rio pela primeira vez. A senhora vê que a cidade é grande aqui, né? Parece mentira, né? Porque eu moro aqui e não conheci o rio. E a Semana de Porto Alegre foi uma das instituições a terem repasses oficializados durante visita do ministro da Cultura neste final de semana. Acompanhado do prefeito Nelson Marquesan Jr. e o secretário Luciano Alabarce, Roberto Freire prometeu apoiar a candidatura dos Centros de Tradições Gaúchas à salvaguarda de melhores práticas da Unesco, distinção que transformaria a cultura gaúcha em patrimônio da humanidade. O ministro da Cultura participou ainda de um sarau no reformado Cine Capitólio. O antigo cinema do bairro Cidade Baixa também recebeu incentivos federais para aquisição de novos projetores. Quem também está de aniversário hoje é a rádio FM Cultura. E para celebrar os seus 28 anos de atividade, a emissora da Fundação Piratini terá durante toda esta segunda-feira uma programação apenas com músicos gaúchos. Outras manifestações culturais do Estado, como teatro e literatura, também terão espaço dentro dos programas da rádio. Em Porto Alegre, região metropolitana, a segunda-feira é de sol entre nuvens. As temperaturas ficam agradáveis e podem ventar de moderado a forte à tarde. Na capital, faz mínima de 17 e máxima de 26 graus. Um pedacinho da Itália no norte gaúcho. Os sabores da colônia, a simplicidade e a hospitalidade são as principais características da Rota das Sala Marias. Quem nos apresenta este roteiro, que fica a 35 quilômetros de Passo Fundo, é a UPF TV. Grandes propriedades, comida farta, essa estrada. A Rota das Sala Marias, que fica em Marau, reflete o cotidiano e a herança cultural dos antepassados que fizeram a vida na região. A Rota tem quatro acessos, todos eles pela ERS 324. As propriedades oferecem opções de lazer diferenciadas. A gente viu as outras rotas, achou que ia dar certo como deu certo e a gente fez uma associação, era de 15 propriedades, que a gente trabalha sempre unido. E cada ano está evoluindo. É uma volta no tempo. Aqui o visitante conhece o processo de produção de cachaça, vinho, suco, salame, erva, mel e muitos outros produtos. Além de saborear a culinária típica italiana. Compramos alguns produtos deles, como salame, copa, vinho, sucos. E a gente achou bem interessante esse roteiro. O caminho é encantador. A cada quilômetro percorrido, mais propriedades aparecem. Essa aqui é responsável por produzir vinho e suco de uva. São mais de 10 mil litros por ano. Tudo para prosperar o antigo negócio da família. O vinho leva o nome de Dom Ângelo, que era meu avô. E daí o meu avô veio, meu pai, e agora sou eu. Estou dando sequência dos vinhos. Variedade dos vinhos eu faço com a Elisabelle com Bordeaux, Lorena, Niagra, Cabernet Sauvignon. Tradição que passa de geração para geração. Essa cachaçaria funciona desde 2002 e se mantém viva para honrar os costumes dos imigrantes italianos. Tem a Lambic de quase um século. O principal atrativo da rota, sem dúvida nenhuma, é a gastronomia típica italiana. Mas de uns anos para cá, os empresários estão investindo em infraestrutura. Tem atividade para todos os gostos. De esporte, lazer e até descanso. Dá para provar o amargo do mate, tomar banho de cachoeira, tirar água de poço e andar de carretão. Aqui na Ervateira, 200 quilos de erva por dia são produzidos. As pessoas chegam para tomar um shima e jogar uma conversa fora. A visita não tem custo. Mas se os grupos quiserem agendar um dia de lazer na propriedade, o passeio sai 10 reais por pessoa. Eu tenho uma trilha na mata ecológica que a gente faz também com os grupos que vêm. E também um passeio de trator e carroção que a gente faz na mata nativa. A gente mostra os ervais, os pinheiros, um riozinho nascente de água. E eu tenho espaço para esportes também, uma quadra de vôlei, um campo de futebol. A gente foi bem recebido pelas pessoas, pessoas assim da amizade mesmo. As pessoas que, assim, bem legal assim, sabe? Nós terminamos o canal aberto com essa super dica aí, Rota da Sala Marias. Na sequência vem o plano de jogo. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.